Música 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 I'm done my program The 3 2 1 Doing 3 reps this first week I'm following the 5 3 1 Program So I'm doing the same 5 3 1 Program Eu estou fazendo 3, 2, 1 program Então eu estou fazendo 3 reps Mas a única coisa que eu adiciono foi Eu adiciono 7 sets para o último set Up to 7 sets A benção é a única coisa que eu não desoldo Eu acho que é a benção A benção é a benção Então eu vou estar fazendo 7 sets E aí, eu vou estar fazendo 7 sets E aí, eu vou estar fazendo 7 sets E aí, eu vou estar fazendo 7 sets Eu vou estar fazendo 7 sets E aí, eu vou estar fazendo 7 sets Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?